Oi gente, vamos lá. Tem muita gente me questionando se eu não vou fazer uma homenagem pro Kevin, mas muita gente mesmo, nas minhas mensagens, muita gente perguntando, falando. O negócio é o seguinte, gente. Eu quero falar uma coisa sobre o Kevin. Esses dias eu não tô entrando na internet, que eu tô muito abalado. O Kevin é um amigo que eu amo muito. E eu tô muito abalado com tudo que vem acontecendo. Por quê? Tudo que eu abro na internet é falando sobre o Kevin, só que não é falando fatos. Ai, aconteceu isso ou aquilo. Parece que todos os perfis de fofoca agora viraram agentes do FBI. Ah, escuta o áudio desse jeito que parece que ele falou isso. Ah, escuta aquilo que parece que ele falou isso. Ah, de isso que parece que ele falou isso. Meu Deus do céu. Nós, pessoas que temos, que trabalhamos com internet, e quem não trabalha também, qualquer pessoa que tem um Instagram, Twitter, qualquer coisa, a gente tem que tomar cuidado sobre o que a gente posta, como a gente posta. Ah, Matheus, eu tenho também um perfil de fofoca no Instagram, né? O Hotel Massafera. E lá eu também posto coisas que, às vezes, são notícias que não são boas, ou que são pessoas de outras pessoas que eles não querem que postem, só que são fatos reais. Eu não posso ficar pegando o vídeo do Kevin e ficar falando Ah, eu acho que eu ouvi isso no vídeo. Ah, eu acho que eu falei e ouvi isso. Não. Se a polícia, que é quem tá encarregada, viu e falou que é isso, a gente pode postar, mesmo porque eu, amigo, não gostaria de estar vendo. Mas não é sobre o que eu gostaria de estar vendo. É sobre o que eu posso postar ou não. Eu não posso ficar dando uma de FBI postando, porque eu não posso. Por que eu tô falando isso? Antigamente, nós... Vamos colocar juntos, tá, gente? Que eu também sou assim. Nós, todo mundo, a gente achava que a gente poderia pegar uma atriz de Hollywood e falar sobre a vida dela, porque ela é pública. Ah, eu posso julgar a Grazi Massafera, porque a Grazi Massafera é pública. Ah, eu posso julgar a Kim Kardashian, porque ela é pública. Ah, eu posso julgar a Juliette do BBB, porque a Juliette é pública. Não. Quando a Juliette estava no BBB, a gente podia comentar sobre o jogo, sobre o que ela tá fazendo lá, porque era o jogo, ela foi lá pra isso. Se ela saiu, as pessoas que não estão dentro de um reality, que estão em vida normal, a gente não pode julgar. Não é porque a pessoa é pública. Primeiro, na minha opinião, hoje em dia, todo mundo que tem um Instagram é público. Não importa se você tem um Instagram com 100 pessoas, se você tem um Instagram com mil pessoas, se você tem um Instagram com um milhão de pessoas. Se o seu Instagram está na internet, aberto pra qualquer pessoa ver, você é uma pessoa pública. Se você é uma pessoa pública famosa ou não famosa, aí é um outro porém. Só que se você é uma pessoa pública, você gostaria das pessoas estarem te julgando? Não gostaria, porque... Gente, lá no velório do Kevin, eu perguntei pros nossos amigos em comum que estavam lá no velório, eles falaram que com eles também, o que eu tô sendo marcado em vídeos e fotos do Kevin no chão, eu não entendo como que as pessoas postam isso. Por que que eu... Esse todo o meu discurso de pessoa pública ou não. Será que vocês estão postando? Quem está postando foto do Kevin no chão, com sangue, com tudo morto, né, no caso? É porque acha que por ele ser uma pessoa pública pode ser postado? Se for esse pensamento, vamos pensar naquilo que eu falei, todo mundo tem Instagram em público, então você, quando você for descer, você vai querer as fotos morto no chão, em algum lugar, aonde for que você falecer? Eu não quero nem minha, nem da minha família, nem dos meus amigos. Então, gente, eu não entendo por que que estão fazendo isso. A gente não pode nem, como eu falei, nem falar mais, não importa. A gente não pode mais sair falando o que a gente acha de tal pessoa famosa. Não tem mais esse discurso, gente. A gente já aprendeu que a gente não pode ficar fazendo essas coisas. Meu pai amado, pegar uma pessoa da internet famosa, o Whindersson Nunes, pegar uma pessoa da televisão famosa, Luciano Huck. Os dois são iguais hoje em dia, gente. Então, o Whindersson saiu da internet. Então, como eu venho dizendo, qualquer pessoa hoje em dia da internet não dá mais pra gente ter o discurso. Não é só de foto de morto, não, tá, gente? De qualquer coisa. Você tá com um namorado novo, se fez uma plástica nova, se fez um sei o quê. Hoje em dia a gente não pode mais ficar julgando as pessoas assim. Ah, foi só a minha opinião. A gente vai lá na foto da pessoa, escreve o que quer e fala. Ah, foi só a minha opinião. Não, não é só a sua opinião. Não dá mais pra dar a sua opinião. Dá com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Não escrever na internet, colocar foto na internet, quem você quer. Dá uma de FBI na internet. Ah, escutei uma coisa no áudio que ninguém escutou. Primeiro que você não deveria ter ouvido aquele áudio do Kevin. Mas se você ouviu, você achou estranho, manda pra polícia então. Não é pra você ficar propagando na internet mais coisa. A polícia vai fazer o melhor dela, gente. Há dias. Desde quando ele faleceu, me falaram e eu tenho visto que só falam sobre o Kevin na televisão, em tudo quanto é lugar. Fico muito feliz. Meu amigo é uma pessoa com um coração maravilhoso, que merece muitas homenagens. Tanto é que vocês estão vendo, né, gente? Parou o Brasil porque o Kevin, ele brilhou a comunidade. Todo mundo conhece o Kevin, ele encantou a comunidade. Aí vem a minha reflexão. Por que que a gente também não dá espaço? Por que que a televisão também não dá espaço pra tantos outros funkeiros maravilhosos como o Kevin? MC Don Juan, MC Brinquedo, WM, G15, Tati Zaki, Livinho, Kevinho. Tem tantos, tem tantos maravilhosos. Parece que a televisão, gente, é feita por gente rica para gente rica. Quando eu comecei no meu canal a gravar com tantos MCs e na comunidade, fazer concurso pra dar espaço pra funkeiros, tudo. Vocês acreditam que um monte de amigo meu, e vocês acreditam que a anunciante falava Ah, o Matheus antes só falava com a classe A, era legal. Agora ele tá falando muito com o povão, mas ele não é tão mais legal assim. Eu ouvia isso. De amigos falando, eu não sabia. De anunciante, ah, agora a gente não quer mais o Matheus porque antes ele só falava com gente classe A. Agora ele tá indo nas comunidades. Sim, eu já ouvi isso. O gênio do Boninho. Por que que o Big Brother dele dá tão certo? Porque a gente como a gente, Juliette, o Gil, hoje em dia não tem mais isso. A gente não quer só saber da estrela da televisão. A gente quer saber também da comunidade. Ontem, por cima, porque eu não entrei na internet de verdade, mas por cima, eu vi que tava uma tag da Pabllo Vittar. Lá, Pabllo Vittar merece respeito. Pelo que eu entendi é que as músicas dela não são tão tocadas na rádio quanto de pessoas, homens ou mulheres, heterossexuais. Gente, vocês têm noção que a gente tá brigando, o exemplo da Pabllo é outro exemplo, tipo do Kevin, que é assim, a gente tá brigando pra uma pessoa da nossa comunidade ter espaço. É o fim isso, era pra gente tá brigando pra todas terem espaço. A Pabllo merece sim espaço, a gente tá brigando pelo espaço dela. A gente tá brigando por uma. Ainda falta Pepita, Lia Clark, Aretuza, Matheus Carrilho, tantas MC Drica, tantas outras pessoas. A gente tá brigando por uma. Olha como tá. O Kevin merece sim televisões, mídias, todo mundo a homenagem. Mas vamos dar espaço também pras outras pessoas da comunidade. O funk é o Brasil, gente. O funk é o que a gente vive. Olha, eu não sei se fez tão nexo isso que eu queria falar, mas eu queria falar que eu vou fazer homenagem pro Kevin se eu quiser. Quando eu quiser, eu tô ferido, tô com o coração apertado. Então não é porque eu sou uma pessoa pública ou o Kevin é uma pessoa pública que as pessoas podem ficar cobrando pra mim. Eu vou fazer quando eu quiser, se eu quiser. Perguntar é uma coisa, mas ficar cobrando de mim uma posição é outra totalmente. Que a gente não pode fazer não só comigo, com qualquer pessoa. E vocês entenderam muito do meu raciocínio de se você tem um Instagram aberto, então você é uma pessoa pública. Você quer que eu entre no teu Instagram pra cobrar o que você fala com a tua mãe, o que você fala com a tua irmã, o que você fala aquilo? Tavam cobrando muito da irmã do Kevin ter postado uma foto dela. Ah, você não tá de luto pelo teu irmão? Meu pai amado. Gente, hoje, ontem, não sei o que lá, eu não trabalhei porque eu não tava bem. E eu consegui remarcar minha gravação. Mas a vida da gente segue. Eu não vou ficar abrindo meus stories chorando toda hora, tipo... A vida segue, a gente não pode ficar cobrando as pessoas do que a gente acha que elas têm que fazer. Eu não sei se eu fui muito claro com o que eu queria falar, mas é o desabafo. Que na minha visão, a gente não pode ficar falando o que a gente quer, como a gente quer na internet. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala. Gente, eu, Matheus, vou tomar mais cuidado das brincadeiras que eu falo no meu YouTube. Porque os jovens têm... a gente tem que ter mais limite, a gente tem que ter mais... A gente tem sim que sair, tem sim que beber. Pode sim, uma vez ou outra, ficar doido de bebida, tudo, mas a gente tem que ter limites. Olha o Kevin, que pessoa maravilhosa que é, com 23 anos, não deixou. Por causa, talvez, de responsabilidades. Não ouviu a mãe dele. Vamos lá, a gente tem que ter mais limites em tudo. Inclusive eu, Matheus, às vezes me falta limite. Eu preciso de mais limite também em todos nós. Eu não sei se fez muito sentido esse desabafo. Porque estão me cobrando muito, me marcando em coisas do Kevin que não deveriam estar sendo postas na internet. Por gente que trabalha na internet, por gente que não trabalha. Espero que eu fui claro. E vamos dar mais espaço também, todos nós, pra todo mundo. É isso aí, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.